A Saudade A Saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distâncias Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto A Saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca volto Eu sou mesmo assim A Saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperanças Mas usei Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto 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 A Saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas Suas léguas dão volta ao mundo Mas não voltam por onde vim A Saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distâncias Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto A Saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca volto Eu sou mesmo assim A Saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperanças Mas usei balas de festim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto Tantas foram as vezes que nos enganamos Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto 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 A Saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas dão volta o mundo Mas não voltam por onde vim A Saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distâncias Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Dói tanto 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 A Saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca volto Eu sou mesmo assim A Saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperanças Mas usei balas Mas usei balas de festim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tantas foram as vezes que nos enganamos